O que é que tu ganhaste? Tenho uma taça no chão. Ganhaste alguma coisa? Mandei fora até. Taça. Mas ganhaste alguma coisa? Para teres uma taça? Para ser o maior burro. Bora. Eu dou-te o burro. Olha como é que falas. Bora, temos de ser rápidos agora. Zelgas, desce rápido. Já estou cá, eu para ti. Eu estou a destruir o prédio. Corre, 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 corre. Estás a correr muito? Como é que o gás me acertou? Mano, achas que o prédio é mesmo boa ideia? Tem que ser? Um prédio tem que ser qualquer Olha ai, gasolina Vou matar este zumbi Tem que dar poucas balas Que? O que? Caraças, o que foi meu? Uma abelha aqui por trás de mim Bora Usador? Está fechado Está aqui a gasolina dentro É trancado Agacha-te, agacha-te que eu salto por cima Vou partir Agacha-te Espera ai Vai Aproxima-te aqui para saltar meu Por que eu não consigo? Oh que boi do caraças Apenham lá tu os bidons Eu apanho Oito está a partir isto Este prédio é parecido, não é? Dá-me Dá-me más recordações Canos Canos Água Uma taça Viste o frigorífico? Vi Bora Isto aqui é outra cena Salta pelo lixo Olha, acho que está ali uma daquelas que tu querias encontrar Leia, mas ainda não acabámos ver isto Que isto são Tem mais? Tá, eu vou andando power kings Ui, encontrei uma peça da magno Bring it, bring it bitch Olha bacano, bora Como é que estás? Já te dei as indicações Caraca É aquelas cenas que tem coisas lá dentro Tipo prémios O que tu saíste? O que tu saíste? O que é que tu saíste? O que é que tu saíste? Subi por cima de um lixo Que estava ai É uns sacos com lixo Estava o grave dos sacos Estava o grave dos sacos Estava o grave dos sacos Eu só taças Estás a vir ou o que? Estou a ir e para aí É mesmo esses Ui, está aqui dando a burroca Ui, está aqui dando a burroca Tente cuidado com os cães Olha que eu tenho gasolina Apenhaste? Olha, isto destruiu Ui, graça Eu acho que já Entra pelos vidros Empty Uma shovel Tá, fica lá Sabes o que é que eu vou fazer com isto? Eu acho que eu vou fazer com isto Não, 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 não 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 Eu acho que me mas O que é isso? Que é isso? É tal vez os frames de madeira que a gente faz Agora é a gestão de... De ferro Ajuda-me aqui a partir Ajuda-me a partir Eu é quente o primeiro, porque eu sou o maior e o melhor e o mais ansiado. Ok. Agora não tenho estamina, ô caraças. Estou muito cansadinho. Espera aí. Vou comer uma sopa. As sopas sempre fazem milagres. Esta era de feijão. Olá, Besselga, estás aí? Oi. Pinho de feijão. Também comi uma. Isso puxa para o intestino. É. Só apanha enxadas. Sério? Eu já vi os três. Uma? Mais uma broca. Olha, então nice, depois brocamos os dois. Bora. Vamos tudo. Siga, siga, siga. Vaza, 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 vaza. Viste o cofre? Vi. Qual cofre? Tinha um cofre na parede. Não vi. O que é que tinha? Não sei. Onde estava o cofre? Ih, que carasso. Não. Bosto. Já vi tudo o resto. Vaza, 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 vaza. Bora. Não consigo ir. Não consigo ir. Não consigo ir. Mano, tens de imaginar umas partidas. Não consigo ir. Ok, já está. Vamos só dar um cheque aqui neste prédio. Isto é uma coisa que vale a pena. Mas está ali outra loja destas. Tem aqui um prédio. Se quiseres vai para a loja que eu vejo o prédio. Ok. Prédio estranho. Estes aqui... Estes prédios em construção, isto nunca tem nada de jeito. Estão escondidos. Muitas das coisas estão escondidas. Olha, está aqui um cofre. Olha, um Iron Boots schematic. Amunation. Tem aqui munição também. Estou a aprender estas coisas. Iron Boots. Nice. Sim, mano. Tem aqui umas cenas fora do coiso. Hum, o que? Iron Boots. Sim. Pinha outra pistola. Queres uma pistola? Estavas a dizer que não tinhas armas. Tinha... O que é que foi? Nada. Já passou. Assusto. Só tinha 6 bolas de shotgun. Só trouxe o shotgun. Hum. Hum. Olha. O que é? Jackpot. Um jetpack? É um jack... Jackpot. O que é que apanhaste? Apanhei o coiso dos neles. Caraca. Estou sempre a cair. Há um buraco no chão. Então peraí. Apanha, apanha. Estás feliz? Estou. Quanto? De 0 a 10? 1. 1? Então não estás muito feliz. Vai ser mais rápido agora. Mas os pregs, o que é que essa maquininha dos pregs faz? Nível de... Faz-te muito mais rápido. Olha. Em vez de ter o reforçamento das paredes. Em vez de estás ali 1, 2, 3 e aquilo dás um toque, vai logo. Cravo-te automaticamente. Ahhhh. Aqui uma porta de metal. Ok. Tinha aqui algumas coisas interessantes. Mas nada de muito. Estou a ir. Bem, esta cidade é mesmo grande. Estás, o que é que parece? Diz. Tão grande que é esta cidade? Hum. Diz. Isso mesmo. Hum. A Galga. Tô no maluco. Na cá não é mais a trabalhar, anda. O que estás a fazer? Estou a trabalhar. Estou a martelar, meu? O que é que te interessa? A minha vida é... A mim diz respeito. A mim diz respeito. A mim diz respeito. Não, não, não. A mim diz respeito. A mim diz respeito. Sim Cheio de zombis Não resolves? Olha o repair kit Olha olha Deixa eu ver como é que ele vai cair Mano que eu aqui mais ou menos próximo Tem que passarmos por lá pode ser que tenha comida Fica aí Eu vou lá ver Tá? Tá aqui uma policia Eu vou tentar matá-lo ok? Tá Caraças Então Não Não estás a conseguindo? Aí arrebentou-se Não deu Bolas Ok vou lá ao airdrop Tá bem pijotecigo Até já amigo Tchau Vagabundo Veja lá o que é que consegues aí apanhar O problema é que é que ele vai mesmo cair no meio do... Sei lá de onde Isto é um backpack de alguém Que morreu Mais um Mais um rocker Tem um backpack na estrada de um de nós Ih graças Foi uma vez que a gente tem mesmo morrido E... E... Eu acho que sou capaz de perder o airdrop onde ele caiu Oh... Oh... Segue em frente Vai na direcção dele Porra Problema é que eu já não sei bem Ih mano Eu acho que já não vamos achar este airdrop Foi para norte é? Foi caraças Hã? Foi para norte É É É Se tu chegares somente no gente a vomitarem-se Não apanhamos foi muita gasolina não Pai não Tais com muita gasolina e tu? Hã? Peraí Mano Agora não posso parar Tu naquele bioma que está cheio de bichos Hã? Oh que caraças mano Acho que já era um airdrop Acho que já era um airdrop Meu era mais ou menos para aqui Ou não fica marcado no mapa? Não mas deita fumo Já o vi Já o vi? Viste o airdrop? Às vezes dá para vê-lo lá a longe Já o vi Aonde? Está na estrada Tô a ver-te Tô a ver um cão Tô a ver-te Ia passar... Ia passar por ele e não o via Enforcers Magazine? Que é isto? É que é para gravutar a Magnum Boa